Olá pessoal do Cacau, estamos aqui na Chacra Sumaúma, no município de Uruará, no Pará, mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha roça. Estamos aqui diante de uma quadra de CCN51, Cacau que, para mim, é um dos melhores, que tem se adaptado aqui na nossa região. Estamos aqui com o nosso parceiro Tales, da TFR, que a gente já tem uma parceria que já dura mais de dois anos. E a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre essa variedade, que é o CCN51. E está o meu amigo Tales, que pode ir explicando melhor como é a condução de uma roça, o que a gente tem feito para fazer com que essa variedade a gente consiga explorar o seu potencial de produção. Olá a todos, eu me chamo Tales Rocha, sou diretor e fundador da TFR Consultoria Agrícola. A gente começou um trabalho aqui com o Jumar em 2019, em que identificamos alguns problemas e as vantagens também que eles tinham. A vantagem que ele tinha aqui na Chacra Sumaúma, em relação aos outros produtores, é que o Jumar já estava muito à frente em relação a materiais genéticos. O que é isso? A grande maioria do Pará, a grande maioria das roças do Pará, são cultivados ainda com cacau de semente e de material genético híbrido. E o Jumar, ao longo de toda essa história dele, foi atrás de materiais mais precoces, materiais com portes mais baixos e materiais mais produtivos, que são materiais já clonais, né? Os materiais que são enxertados, mas são clones. Que aí tem as variedades que hoje, indiscutíveis a nível Brasil, CCN51 e PS319. E também trouxe algumas variedades aqui do Mário, como grande parte aí do Pará também conhece, os Ponta Verdes, que são os mais famosos. Então, vou falar para vocês, quando eu cheguei aqui, o Jumar já tinha uma boa produtividade, ele já produziu o material dele com 3 anos e meio, produzia já 3 kg média planta, num espaçamento 4x4. E o que a gente fez foi vir ajustar calendário de poda dele e nutrição. Por quê? As plantas deles faziam coleta de muita haste e a planta tinha que produzir ao mesmo tempo. E ela não conseguia chegar à média de 5 kg planta. Então, a gente ajustou a nutrição e ano passado a gente conseguiu atingir a média de 5 kg. Ela tinha fruto até para bater mais a meta. E você fala, tá, mas por que ele não atingiu essa meta? Porque teve uma enchiagem, um período prolongado de enchiagem ano passado e que afetou a produção da entre safra nossa, que tinha muita carga aqui nessa área. E aí acabou diminuindo o tamanho de fruto, o peso de semente a gente fechou com 5 kg. Mas a meta era bater 6 kg de amêndoa seca. Tinha fruto para isso, porém o rendimento diminuiu. Então, qual a vantagem de você ter um material desse hoje em sua roça? Primeiro que você chega aqui numa planta dessa, você vê que ela já atingiu o seu corte máximo, sua altura máxima. Não que esse material não cresça, mas hoje no cultivo de áreas clonais a gente mantém ela através de poda numa altura dessa aqui que tem 2,80 metros, 3 metros de altura. Para que isso? Facilitar a gente fazer a colheita desse fruto aqui na mão. Então, com uma tesoura eu consigo fazer toda essa colheita e com uma tesoura na mão eu consigo fazer todo o meu trabalho de poda. Isso reduz custo, custo de colheita, reduz custo de poda, aumenta seu rendimento de mão de obra e com isso você tem menos custo na sua manutenção. E o que influencia em você pegar um material desse de uma área clonada e multiplicar? Então, para quem está começando o processo de enxertia, para quem não sabe como coletar um material, onde coletar um material, você tem que saber a origem genética desse clone. Realmente é um 651? Realmente é um PS39? Está aqui, isso é genético. E o segundo ponto é você tirar a Axis numa área que ela é bem cuidada. Por que bem cuidada? Porque o material vai ter um tecido de reserva melhor, então vai ter mais pegamento, vai estar isento de praga, com pouca doença. E uma praga que ataca muito aqui no Pará é o Acara. Então, você saber que sua fonte está isenta de Acara, o que não vai levar nenhum patógeno para seu viveiro. Então, saber de onde sai a origem desse material, de que produtor você está coletando material, se ele cuida bem da sua área, se ele dá uma boa adubação. Como eu falei, em 2019, o Gilmar até produzia bem já, mas ele tinha potencial para mais. Só que como ele tirava muita haste para o viveiro dele, enxertava cerca de 100 mil mudas por ano, tirado de uma área de 3 hectares, ele precisava fazer nutrição para a planta chegar às 3 toneladas, 3 toneladas e 200 de amêndoa seca por hectare, e aguentar tirar a haste de novembro a fevereiro. Então, a gente fez o ajuste de manejo, que aí não é só adubação, aí a gente fala de nutrição, repondo macro, micronutrientes e fazendo parte de bioestimulação, estímulo de lançamento de folhas de novembro a fevereiro, para ele coletar esse material. E a gente atingiu aqui uma produção histórica, isolada, média planta, que foi 5 quilos média planta, e chegando aí em torno de 3.200 quilos de amêndoa seca por hectare. Os novos plantios dele, a gente já está fazendo um espaçamento diferente, aumentando plantas por hectare, indo para 952 plantas, um espaçamento de fileira dupla, buscando manter essa mesma proatividade de 5 quilos, e atingir aí, ultrapassar as 4 toneladas. Então, o que eu deixo aqui para vocês é, o Jumai é um cara caprichoso, que entendeu que tem que ter um manejo correto, uma poda na hora certa, uma adubação na hora certa, para poder suas plantas produzirem bem em safra, entre safra, e aguentar coletar material.